O Senhor é credente e cheio de compaixão. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser, bendiga o Seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos Seus benefícios. O Senhor é credente e cheio de compaixão. O Senhor é credente e cheio de compaixão.